Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercute nessas últimas horas na internet Chega gente triste notícia onde coube ao apresentador Reinaldo Gotino confirmar uma triste e irreparável perda após vários tiros E aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste informação que infelizmente acabou sendo confirmada Aproveito e pergunto para você, de 0 a 10, qual nota merece o apresentador Reinaldo Gotino? Deixe sua opinião aqui nos comentários, essa e outras notícias do mundo dos famosos, você confere agora Mas antes pessoal, nós temos aqui uma novidade, isso mesmo, já que agora gente, nós temos um novo canal de notícias aqui no Youtube O Click News 2.0, eu vou deixar aqui gente, o link aqui abaixo nos comentários E já peço que você nos dê aquela força, entrando nesse novo canal e se inscrevendo E já aproveita e ativa o sininho das notificações, clicando gente nesse sininho em todas Você vai receber todas as notificações para receber os novos vídeos, assim você não perde nada Desde já, meu muito obrigada, e vamos à notícia A gente inicia trazendo informações que acabam de chegar E que envolve gente, o apresentador Bruno de Luca Infelizmente notícia nada boa, envolvendo o artista acabou sendo confirmada Infelizmente pessoal, de acordo com informações que chegam Bruno estaria enfrentando problemas de saúde Isso mesmo, a gente lembra né, do trágico acidente Envolvendo o ator Kaique Brito O ocorrido que aconteceu há mais de dois meses Na Barra da Tijuca, ali no estado do Rio de Janeiro Os dois atores estavam juntos em um quiosque na Barra da Tijuca Quando Kaique foi atropelado Ficando quase um mês hospitalizado em estado grave na unidade de terapia intensiva Ele então deixou o hospital Há menos de um mês e segue né, se recuperando Em reabilitação em sua casa Porém pessoal, vale dizer que por outro lado Há cerca também de 15 dias O Ministério Público do Rio Ofereceu denúncia né, contra o artista Bruno de Luca Por omissão de socorro Com tudo isso e no centro dessa polêmica Bruno de Luca pessoal estaria sofrendo com problemas de saúde Mais precisamente, com problemas psicológicos Com problemas com a depressão Isso mesmo, essa informação inclusive Foi confirmada pela apresentadora Fabiola Hyper O público né, foi surpreendido pela notícia De que Bruno né, estaria com depressão Ele também vem se mantendo afastado das redes sociais e da mídia Por conta dos muitos ataques que vem recebendo Desde então ele estaria isolado do mundo exterior E Bruno de Luca gente, teria pedido Meio que uma certa ajuda ao motorista Jones Que atropelou o amigo Isso mesmo, ainda segundo Fabiola Ele teria meio que buscado refúgio né E apoio do motorista Jones Coelho Vale dizer que a reportagem exclusiva Da jornalista Patrícia Calderon Do grupo Cidade de Comunicação Diones teria relatado que ficou surpreso Vale dizer que essa reportagem Teve acesso exclusivo A mensagens de Bruno a Diones Onde o ator teria revelado Gente, sua necessidade de ajuda Para enfrentar a pressão psicológica E as críticas né, negativas Que tem recebido A troca de mensagens mostra um Bruno Sensível e bastante abalado Complicado né pessoal Vamos trazer agora gente Mais um capítulo da polêmica Que envolve a família de Zezé de Camargo É que agora pessoal Igor Camargo Filho né Do sertanejo Acabou se manifestando Vale dizer gente Que Igor Camargo Acabou criticando Do seu próprio pai Por ter né Defendido a noiva Graciele Lacerda Essa informação Foi divulgada pelo portal de notícias Isto é Em um trecho Ele disse o seguinte Abre aspas Uma pena ele estar se expondo E expondo uma carreira Tão linda Por estar sendo enganado Ainda mais que eu trabalho com ele E sei do gigante que ele é E do amor que ele coloca no trabalho Que tem com os fãs E sei que é um homem bom Declarou Igor em conversa Com o colunista Leo Dias Vale dizer gente Que essas brigas Entre os membros da família Camargo Começaram né Ou se tornaram públicas Após a namorada de Igor Amável E acabar expondo Que Graciele Seria uma pessoa Por trás de um perfil fake Usado Para proferir Ataques virtuais Contra ela Além da mãe E das irmãs de Igor Zilu Godoy Vanessa e Camilo Igor também se justificou O motivo pelo qual Resolveu se manifestar Segundo ele Gente Ele tinha um acordo Com Zezé Que os dois né Ficariam em silêncio Nessa situação Porém Zezé Acabou né Quebrando esse acordo Abre aspas Só estou falando Porque eu tinha Um acordo com meu pai Da gente Não se meter na briga Mas ele está Quebrando esse acordo Comigo Ele defende A mulher dele então E eu a minha Se for assim Mas a minha Está correta E o Brasil inteiro Sabe Disparou Igor Camargo Vale dizer gente Que Zezé né Teria conversado Com o jornalista Léo Dias E declarado Que a Mable Também usava Um perfil fake Para falar mal De Vanessa Sua cunhada E você O que pensa Sobre tudo isso Deixe sua opinião Aqui nos comentários E olha só gente Notícia bastante triste Que chega Já que infelizmente Mais um querido nome Acabou perdendo Sua vida De maneira muito Precoce A informação Inclusive Vem sendo Veiculada Em vários veículos De comunicação Pelo Brasil E também Pessoal Foi confirmada Ao vivo Na Record TV Por meio do apresentador Reinaldo Gotino Que trouxe gente Mais detalhes Dessa triste notícia De acordo gente Ao vivo né Durante o seu programa Exibido na emissora Didi Macedo Reinaldo Trouxe detalhes Dessa tragédia Que acabou abalando O mundo Do futebol brasileiro O comunicador Pessoal Confirmou né Que infelizmente Acabou sendo Morto a tiros Em Ribeirão Preto No interior De São Paulo O querido jogador De futebol Felipe Diogo De apenas 21 anos Ainda segundo Gotino Ele teria sido Pessoal Atingido Por vários disparos E chegou a ser Levado ao hospital Mas não resistiu Segundo a polícia Pelo menos Dois boletins De ocorrências Teriam sido Registrados Recentemente Contra o jogador Por violência Doméstica Vale dizer Que ninguém Foi preso Felipe Era atacante Do São Bernardo Futebol Clube E o jogador Passava férias Em sua cidade natal E ainda não Há informações Sobre a motivação Do crime Nossos sentimentos Aos familiares E amigos Dois boletins Dois boletins